Vamos lá, o que você tem que ter em mente quando você vai comprar produto industrializado? Claro, existem um milhão de dicas, mas vamos falar de três principais. Primeiro, quando você vai comprar um produto integral, seja bolacha integral, seja pão integral, vocês têm que olhar se esse produto é realmente 100% integral. Porque a indústria utiliza de argumentos ali para te enganar. Você tem que olhar lá nos ingredientes, farinha de trigo integral. Se o segundo ingrediente for farinha de trigo enriquecida com a vitamina XYZ, cuidado, porque farinha enriquecida nada mais é do que farinha branca. Mas você fala assim, nossa, um super alimento, enriquecido com um monte de vitaminas. Gente, primeiro que eles vão colocar as vitaminas mais vagabundo ali dentro, que nem vai ser absorvida, e só coloca aquilo para fantasiar o nome, que é farinha de trigo branca. Então cuidado com isso, para não cair nessa armadilha da farinha enriquecida como componente. Cuidado com esses componentes enriquecidos com vitaminas, porque não vai mudar muita coisa na sua vida não. Tá bom? Segunda coisa que eu quero que vocês tomem cuidado quando vocês forem ler o rótulo de produto industrializado. Lê lá, gente. Se tiver escrito glutamato monossódico, corre, cai fora, porque glutamato monossódico é um realçador de sabor. Ele existe para melhorar o paladar do alimento que você come. E o glutamato monossódico, primeiro que ele vai, enfim, vai te ajudar a engordar. Ele é um disruptor endócrino. O que é um disruptor endócrino? Funciona para simplificar, tipo um interruptor. Ele vai ativar coisas aí no seu corpo que você não quer que ative. O glutamato monossódico, ele também inibe o hormônio da saciedade. Então você vai ter mais fome logo. Por exemplo, você come um miojo. Miojo é entupido aquele pozinho de glutamato monossódico. Você come um miojo, rapidinho você está com fome de novo. Você come um presunto, rapidinho você está com fome de novo. Porque dentro de presunto embutido, você tem glutamato monossódico. Então fique atento a isso. Fique alerta ao glutamato monossódico. Aqueles temperos em pozinho, aqueles tabletes de caldo de carne, caldo de galinha, todos têm glutamato monossódico. E não dá. Não mesmo. E o terceiro componente que vocês têm que ficar atentos ao rótulo é que vocês têm que ficar atentos ao rótulo é aos açúcares transvestidos. A indústria quer te enganar. Ela quer vender. Ela escreve lá no rótulo. Zero açúcar. Mas na hora que você vai ver no rótulo, tem xarope de glicose, maltodextrina, polidextrose, açúcar invertido. E esses componentes são iguais ou piores do que açúcar. Frutose cristalina. E por aí vai, gente. E esses componentes são piores do que açúcar. E você vai sendo enganado sem saber pela indústria. Certo? Então fique atento a esses três componentes. Glutamato monossódico, a esses açúcares transvestidos, e a farinha. A farinha enriquecida.